Oi! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Adivinha o que eu tenho aqui? Isso mesmo! Outra Elite Trainer Box, gente! A primeira Elite Trainer Box veio uma ultra rara, né? Uma! Uma! Eu não sei qual que é o meu problema. Essa aqui é a segunda. Eu deposito o pouquinho de esperança que existe no meu coração aqui, tá? Tá depositado aqui, tá vendo? Tá aqui. E, gente, vocês podem comprar esse produto lá no Mania Geek RJ, caso vocês queiram, né? Com o meu cupom de desconto CANALMUN, tá? E aí você consegue 5% de desconto nesse produtinho aqui, que vale a pena, porque tem muita coisa boa aqui dentro já garantida, né? E se vocês ainda não viram o vídeo da minha primeira Elite Trainer Box, ele tá passando aqui. Nesse vídeo eu não vou dar muitos detalhes, tá? Eu só vou abrir mesmo, tirar os pacotinhos e vou abrir com vocês. Só isso. Então, se vocês querem ver o vídeo com mais detalhes, ver como é a Elite Trainer Box em si, é esse vídeo que tá passando aqui no Cardizem, tá? Então, bora pro vídeo, bora abrir isso aqui, gente, porque olha, sem nem falar, o sentimento aqui, ó, tá de ansiedade, ao meio tempo, não tô acreditando, sabe? Mas vamos lá, bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Como eu disse, eu não vou mostrar o que vem, né? Quem ainda não viu, pode assistir o vídeo da minha outra Elite Trainer Box, que eu abri de caminho campeão. A única coisa que eu vou mostrar aqui é essa carta maravilhosa do Charizard Vifo Arte, né? Que tá custando esse valorzinho aí que tá passando na tela pra vocês. E por isso já vale um pouco a pena, né, comprar a Elite Trainer Box. Mas só vamos ver aqui, né, se vai valer a pena quanto as outras raras. Porque, até porque no vídeo anterior, cara, eu tirei pouquíssimas. Na realidade, tirei uma, né? Outra rara, já dando um spoiler aqui pra quem não viu. Então, eu vou deixar aqui os pacotinhos do Desespero, os boosters. Mas vamos lá, vamos abrir aqui e vamos começar. O Desespero tá ali, se eu tiver desesperada, pra quem não conhece, né? Eu vou ali, abro pra ver se eu tiro alguma coisa. Pokébola, Carvanha-Piranha, Ekans, Rottenphone, Obsergun de Galar, holográfico, né? É. Vou deixar ele aqui porque ele é holográfico. Em cada booster, né, vem garantida uma carta holográfica. Já vou deixar aqui um código pra vocês de caminho campeão. E, galera, bora dar like aí nesse vídeo. Bastante like, uma meta aí de 100 likes. Por favor. Ainda mais se eu não tirar nada, gente. Vocês têm que dar like mesmo, sabe? Porque é pra me ajudar. Pelo menos o like eu tenho que receber. E compartilhar esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas pra dar visualização também. Pelo menos isso. Beedrill e Dama do Centro Pokémon. Carta holográfica. Porque, olha, o negócio aqui tá difícil. Ih, não, não é isso aqui que eu quero. Não, é isso aqui. Tá, vamos lá. É que eu tô desacreditada, gente. Aí eu fico desacreditada, eu fico nesse estado que eu tô. Meio confusa. Machop, Nikit, Rakirath, estádio de Turfield. Cara, só pode estar de brincadeira. Caraca! Só pode estar de brincadeira, cara. Esse aqui tá pesando mais um pouco. Nem a Gardevoir vem pra mim. Nem ela, que eu tão quero, vem. Vamos lá. Cura Total. Hatina. Purloin. Chapido. Dama do Centro Pokémon. E Malamar. Carta reversa holográfica. Eu vou abrindo o desespero. E eu vou abrir a Gardevoir. Vamos lá. Cara, não é possível. Widow. Linon de Galá. Scrag. Milo. Eu tô ficando nervosa. Estádio de Turfield. E Haterine. Carta reversa holográfica. Será que eu tô achando que vai acontecer? Não vem nada. Eu tô achando que isso vai acontecer. Tem chance, viu? Pior que tem chance. Ai, cara. Olha, eu vou te... Eu acho que vem alguma coisa aqui. Vamos lá. Kakuna. My Shop. Scrag. Beda. Ai! Gardevoir! Até que enfim! Gardevoir, Vi! Ai! Até que enfim! Já fiz bastante drama, né? Vem a Gardevoir e tem que fazer drama, gente. Pra vir alguma coisa, tem que fazer drama. É que nem no Pokémon Go, em dia da comunidade. Não tá vindo o Shire. Você vai ficando nervoso, você vai fazendo drama. Daqui a pouco o Shire não aparece. Ai, gente. Tirei a Gardevoir. Viu? Os livros estavam aqui. Vou deixar aqui. Caramba, cara. Ainda bem, gente. Sério, eu tô muito nervosa. Mas eu tô muito nervosa porque eu não tenho conseguido. Cara, eu não tenho conseguido. Mas que bom que eu consegui a Gardevoir. É uma das cartas que eu mais queria dessa coleção. Fora o Charizard, né? Vamos lá. Charizard V-Shine. O Weedle. Suablo. Pokebola. Cabu. Recruta da Equipe L. E o Pietro. Carta reversa holográfica. Do Pietro. Eu mostrei código pra vocês. Vou mostrar pra mais um. Né? Por causa da Gardevoir. Acho que eu vou... Eu vou abrir mais um do desespero. Não. Não, gente. Rockeroth. Rockeroth. Weedle. Suablo. Dama do Centro Pokémon. Victini. E Carvanha Piranha. Holográfica. Não basta só ter a Carvanha Piranha. Regular, você tem que ter a holográfica também. Aí não vale. Tem que ter a Carvanha Piranha holográfica. Vamos lá. Olha ela aqui de novo. Olha ela. Só dá ela. Só dá a Carvanha. Vamos lá. Carvanha. A Piranha. Poção. Rockeroth. Victini. E Scrafty. Carta holográfica do Scrafty. Gente, será que só vem uma ultra rara de novo? Eu tô tentando separar aqui as holográficas, gente. Não tá dando muito certo, não. Não tô muito organizada, assim, não. Na hora de abrir. Ainda mais em um vídeo. Tô abrindo o do desespero que vocês já viram, né? Eu tô desesperada. Vamos lá. Pokebola. Kakuna. Machop. Cabu. Recruta da equipe é o... Essa é a minha segunda energia holográfica. Essa aqui é a energia holográfica de lutador. Olha que charme. Que belezura. Imagina encostar o dedo de gordura aqui. Olha que coisa horrível, gente. Tem que lavar a mão antes de abrir a carta, né? Tudo direitinho. Eu fico imaginando essas coisas assim. Essas catástrofes. Protege bem. Protege bem. Maris coçando. Tá. Eu vou deixar esse aqui por último, né? Ou pra quando eu realmente estiver desesperada. Ainda faltam... Cinco contando com esse aqui que eu tô abrindo. Tá? Por enquanto eu só consegui HD voar. Vamos ver se vem mais coisa. Machop. Nikit. Dama do centro Pokémon. E o Bistagão de Galera. Esse aqui é outro também que aparece toda hora. Holográfico. Esse aqui aparece toda hora pra mim. Meu Deus do céu. Ai, gente. Vamos lá. Cavanha. Suablo. Vulpins. Grande bola. Uh! Incineroar V. Eu já tirei esse carinha. Pelo menos vieram duas. Né? Não é só ele tirando a box. Na outra veio uma só. Caramba. Tô batendo recorde. Que legal. Assim, eu ensino... Incineroar V. Eu acho que eu já tinha tirado. Né? Em um dos triple packs. É esse carinha aqui. Vou deixar ele aqui ao ladinho. Da Gardevoir. Ainda... Vamos ver se vem mais coisa, né? Não cai não, querido. Não cai não. Se segura aí até o final do vídeo. Que ainda falta. Ainda faltam três pacotinhos. Tá? Vamos lá, gente. Ah, e a energia também. A energia eu vou deixar aqui. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Rolly Collie. Foco V. Isso. Nikit. Ekans. Bedrill. Machamp. Esse é outro também. Carta holográfica. Esse é outro também. Que aparece pra mim toda hora. Toda hora. Eu prometi que ele ia ficar por... Olha só, gente. Que isso? Tá marcado, é? Eu, hein? Já pensou se vem alguma coisa aqui. Eu vou achar esquisito. Trubbish. Rolly Collie. Zigzagum de Galar. Sônia. Bicicleta Rotor. E Altária. Carta holográfica da Altária. É, gente. Eu acho que a gente só vai ficar com esses dois aí mesmo, hein? A Última Esperança é esse aqui. Ah, esse aqui também veio, sim. A Última Esperança é esse aqui. Marcaram os que não... Ah, esse aqui não vem nada, não. Ai, vamos lá, gente. Scraggy. Cura Total. Atena. Beda, Beda, sei lá. Charpido. E Charpido de novo holografo. É, gente. Então é isso. Estamos aqui finalizando mais um vídeo. E esse foi o vídeo... Mais... Rico, assim. Né? De Caminho do Campeão. Em que eu tirei duas cartas Vi. Dizendo que essa aqui eu já tinha tirado, né? Também tiramos essa energia holográfica. Essa... E a Gardevoir, que eu tanto queria, né? Tem mais outras cartinhas aí da Gardevoir pra tirar. Vamos ver se eu consigo nos próximos vídeos. Então é isso, gente. Fiquem atentos aqui ao canal. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. De compartilhar esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Que gostam, que não gostam também de Pokémon. Coloca o celular da família aí pra assistir os meus vídeos. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau!